Música de Abertura Fala galera, estamos aqui pessoal e hoje estamos jogando Brawlabla da Tanks E dessa vez jogando com T32, galera sim O pesado americano, bem upadinho aqui, com as paradas de jambaneira Estou usando pilão, refrigeração a ar-condicionado, ventilação na verdade E estabilizador de mira vertical, rapaziada E também colocando aqui, vamos voltar aqui, não vou botar nada disso aqui não Volta aqui, por favor, isso aqui é muito caro Estava usando apenas para as CWs Cadê? 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 Beleza, beleza, fechou, show de bola, é isso aí Galera, me lembrando que o T32 é um tanque pesado americano, o Tier VIII Com a habilidade da torre frontal 298, 197 lateral E 152 na traseira, a torre é um monstro, a torre alienígena E mais chassi, aquele chassi safado que a gente conhece 127 milímetros, frontais, 76 laterais E 51 na traseira, a gente está tendo aqui, ó O ambiente da... Dia da vitória na Europa Onde os soviéticos conquistaram Berlim E aqui vocês estão vendo uma parada de tanques americanos, britânicos E mais alguma coisa Enfim, falei do T32 Falei agora do Gold for Tanks Está na descrição, galera, é só clicar e baixar Link no meu... Use sempre o meu link para me ajudar, sempre está me ajudando Porque dá um feedback lá, junto com a minha parceria Para eles saberem que a galera está vindo pelo meu canal E pelo meu trabalho também Então, Gold for Tanks na descrição, clique lá embaixo Para o seu Bluestack ou Android Beleza? Então, partiu, partidinha, salvadinha E não, cabeloso, estou gravando Eu dei um abraço, segura que eu já volto Uhul! Ah, deixa aí o teu like lá no vídeo, vai, por favor Valeu, clicou aí, clicou? Valeu, isso aí, é nóis Bora, galera, estamos de volta aqui E tem que descobrir por que Está dando uma tanta pedra de FPS inicialmente Agora aqui no Gold for Tanks Antigamente não era assim Falo para vocês que não estava assim Não sei o que aconteceu Não mudei nada no meu jogo, né? Mas, ok Ih, beleza O encabaço aqui esqueceu de colocar A porra do reparo do tanque, né? Por quê? Porque ele não está no reabastecimento automático Burro! Mas, enfim Lembrando aqui que a minha punição principal Ela perfura 198 E a próxima 200 e... Cadê? 245 a PCR, né? Ahn... Então Esqueci de falar isso inicialmente E aqui está Ah, o Tiff, então Aí, T95 Filho da puta Te inveja, arrombado Eu queria ter pego essa porra Eu perdi Por que eu perdi? Porque na NTC eu só tem bostão Falo mesmo Pau no cu do match night Brincadeira A gente perdeu porque A gente não conseguiu mesmo Tem muita gente nova A gente não está treinado Eu não sou Pro Nem de perto Então, é... A gente não está treinado Então a gente perdeu Por falta mesmo de É... Vamos falar skill Mas falta mesmo de organização tática Mesmo de alguns mapas e tal Tipo, era... Só vai por aqui Vai por ali Segura isso aí E por ali E aquilo ali E é isso aí Esse E50M Espota alguma coisa ali na frente Tem um 40 Budak Lá em cima Parece aqui O jogo virou, não é mesmo? Só que não O cara está no A44 Queria depressão Porra A torre fica na parte traseira do tanque Depressão é você ter esse tanque Olha lá ele ali Beleza, mataram Eu ia até dar um cheirinho naquele camarada aí Bixi 12D Mas o cara pegou aqui o Skodinho O Skodinho Tia 9, né? O famoso É... Tem um tiro pra caralho pra você Tá tranquilo Tá apavorado Tá porra de uma apavorada nessa merda Vambora Lógico, né? Lembrando que a melhor posição de se jogar com o T32 É sempre em posição de rules downs Rules downs Como? Foi um lag? Foi, foi muito lag Eu tomei um tiro dele ali Tomei um tirambaço dele ali Eu digo o que foi pra você Eu digo já até o que foi pra vocês Foi ping Lag, violenta Opa, aqui é um S3, hein? Pensei que era o porro do Shifter, hein? Nossa, caiu, morreu e caindo ali a carcaça Vem, S3, vem, S3 Eu sinto uma tiro na track Eu vou sentar e vou chorar Filha da puta Acabei de falar Eita, S3 vacilou, hein? Nosso Tortoise que me acertou ali, viado Filha da puta Ah, não 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 Puta que pariu Tortoise, filha da puta Acertou minha alma Morra que o imbecil fez o que? E esqueceu de botar a porra do cacete do reparo Porra Noob Cabaço, idiota, morro Por que que eu falei morro? Com raiva Vai Jex Vai Jex Jex on 5 Virar ali em cima Beleza Que cochete Fingue a unculação mais escrota possível Ah, pau no seu cu Tortoise Pau no seu cu Tortoise Pau no seu cu Tortoise Que pariu, hein? Pau cachaça da porra, né? Mas beleza Só vai deixar o vídeo tanto quanto engraçado e interessante Para vocês Caramba, da moral Pera aí Configurações Gráficos Porra, padrão Tá, né? Melhorado Melhorado Padrão Ah, galera Tá, tá negócio aqui Deixa eu ver Autoescala de interface Não Modo de tela Não Modo de tela Claro que não Ah, pois é Que coisa, né? Vou deixar aqui então em alta Pronto Interessão de gráfico pode demorar um pouco Sim, beleza Partiu, então Dá uma melhoradinha no FPS, né? Pô, tava 45 ali Tava tenso, tava triste Não que tenha melhorado muito, né? Mas... Chegou uma galera bruta ali da frag, hein? Galera... 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 Galera bruta Galera... Filha da puta, rapaz Deixa eu dar um... Gol... Gol... Bala louco Bala... Esse aqui é 110, né? Esse aqui é 110 e um S3 Chinês Filha da puta Volta aqui arrombado Opa, fuda Eu me centrei na minha esquerda aqui também Fundão, Tiger Peguei Caralho Beleza, né? Olha só como é que a vida Filha da puta Ah, mas ele tá com um canhão estoque ainda Pelo menos, ele vai dar o mesmo dano que eu Vai, tem 54 peles Arrebenta com ele Ai, cadê o negocio pra reparar a track? Hihihi Socorro Ajuda eu, pai Sem dano Morri Isso Quebrem ele 3, 2, 1 Não pirei 3 Ah, então tá gerulando tudo Miado Alguém 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 Errou Beleza Alguém Espírito Pura Alguém Da puta 겠어요 Alguém Porra Č Liquei vivo dessa porra Filho da porra Tu me falta pra caralho Eu sei Lembrei aqui na batalha Isso que importa Tosh Porra, pensei que tinha sido uma pilha da puta, tava todo garonhão aqui, me achando o rei da cocaira da pia, preta, mas não. Ah, eu venci o papai da contra a MC Ternube. Leve estoque, né, mas ok, pode ser. Para ser, M443 da esquerda, tchau aí, ó. Puta perita na cadeira também, né, pena, nossa, parece que tá tenso isso aqui, ó. Ai, ai, então é isso aí, né, acabou aí. Cadê? O sapatinho, o sapatinho, o falheceu, cadê o mineiro falheceu, tá ali um... O que que ali é? Ele é um E75, né, é difícil furar ele também, né. Enfim, vamos para a próxima. Ah, deixa eu pegar, né, o coisa desse, né, mas tá aqui a pontuação para vocês, afinal de contas. Cinco tiros no M103 e um tiro no 110. Total de dano, 2000 de dano, tá um dano razoável. 2000zinho de dano, vitória, 120 XP, que bosta, e lógico, prejuízo, porque eu só usei gold que nem o filho da puta, né. Mas é complicado, porque esse canhão, esse canhão 105, galera, ali é o mesmo canhão do T29, que é um tier 7, é o mesmo canhão. Apesar que aqui só muda o muscle break e, obviamente, o alongamento dele. Mas o canhão mesmo, então a perfuração também é a mesma, entendeu? Então, se torna a vida do T32 contra tier 9 e, principalmente, alguns 10, é impossível, e eu volto já. Partiu, partiu, vamos aqui, só atrapalhar um giro, dar uma nesta parte do mapa esparra cidade. Espero que o T34, já que o T29, tá mostrando na vida aqui, não atrapalhe minha vida, não, porque ele tá pensando o que ele vai fazer na vida. Tá quase distórico, né, tá com o canhão, acho que a gente tá com o segundo canhão. E vamos que vamos. Ah, cara, eu não consigo, né, não consegue, né, Moisés? Não consegue, né? Caramba. Sério? Porra, aí T34, na moral, tu tá fazendo o seu jogo muito errado aí. Aí tem um T69, sem habilidade, em habilidade de zero. Bom, galera, eu tenho que segurar esses capadinhos que passaram pra cá, vamos trocar HP com essa galera aqui. Vamos trocar, vamos trocar HP com essa galera, porque o Carnaveron tá fazendo mais merda. E essa merda, e essa merda, nossa. First of all, tem mira? Tem, né? Vai tomando daqui, vai tomando aqui. Porra, filhão. Tá difícil acertar esse camarada não, cara. Como é que você não fala um negócio desse? Tem, né? Eu abri a track dele, puta merda. Eu pensei que ele ia enfiar a cara. Nossa, porra, o Jackson. Sujo, falei, porra, não é possível que o T34 Percebeu essa cagada, né? Nossa, acertei a track do Tiger, velho, lá de baixo. Tu tá de sacanagem, né, Demi? Ah, o cara... Olha isso. Olha isso, velho. Meu Deus do céu, como você consegue ser imbe... Caralho, sai, seu idiota. Você tá morrendo, tá se matando aí. Porra. Porra, imbecil, velho. Cara, que cara é burro, velho. T34. E esse tá com conversão de cabeça por cabeça, né, Felipe? De cabeça por cabeça, o nosso aqui... É maior. Agora o poder, vai ter que cruzar aqui Pra poder puxar em cima desse... Safadinho aqui, ó. Nossa, assim, me tomou uma surra, meu irmão. Ai, eu tomei de baixo, eu falei. Vamos ter esse 54, filha da putinha. Tem algum que eu posso apertar aqui? Óbvio que eu peguei a track, né? Eu vou morrer. Pois é. Que beleza. Alegria, alegria, alegria. Time bosta pra caramba. Mas eu fiz um... Galera, eu fiz o meu melhor ali. É... Eu queria ter trabalhado de hold down mais ali no centro do mapa. Mas, porra, aqui esse canto tava apanhando demais. E, porra, oportunidades ali. Tinha se abatendo a galera ali. O que tá passando ali no meio. Porra, ninguém ia desperdiçar. Então... Vamos só esperar a partida acabar que eu venho e trago o final dela. Segura aí. E... Ah, pô, perdeu um dos vidros. Eu ia perder mais. A galera de Males, os piores. Olha aí o resultado final daquela partida. Tem um empate. Os dois chefes, vocês vão ver aqui. Carregaram o time. Carregaram o time. De novo, eu fiz dois mil de dano. MX 50100. Nossa, 379. Foi um puta alfa, hein? Porra. Motor e esteira danificado. Tiger 1 aí. 970 de dano no Tiger 1. Esteira, porque eu peguei esteira. Eu lembro desse. 329 do T-71. Poderia ter dado mais um tiro dele. Só que acertei a esteira. Buro. Cheatou. 278. E Hellcat matei. 106 de dano. Então, galera. Vamos ficar com esse vídeo por aqui. Vamos ver aqui o seu... Eu finalmente lucrei. 12 mil praticamente. Beleza. Grande abraço, galera. Acho que o escute favoritar. Vejo vocês na próxima. Valeu. Receba 100k de... What? Ah, tá. Beleza. Falei, vou ganhar isso. Enfim, galera. Um grande abraço para vocês. Valeu. Falou. Fui.